E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz e esse aqui é o Livraria em Casa Me desculpa, esse é o quadragésimo, centésimo, trilhantésimo vídeo dessa mesma tag Desculpa, todo mundo respondeu essa tag Mas eu fui marcado agora pela Sofia do Estante Maluca E eu tive que fazer Mentira, eu pedi pra ela me marcar Eu queria fazer a tag e eu queria ser tagueado Essa tag foi criada no Booktube gringo pela Real Like Wildfire E ela foi traduzida aqui no Brasil pelo Geek Freak Eu vou deixar o canal de todo mundo linkado aqui no box de inscrições Pra vocês irem lá, visitar e ver o quanto eles são maravilhosos, ok? Mas vamos começar logo porque esse vídeo é gigante E o meu sonho é ser Bruna Miranda que conseguiu gravar esse vídeo em 5 minutos Nunca serei Bom, a primeira pergunta é O melhor livro que você leu até agora? Agora Bom, até junho o melhor livro que eu li foi Morte Súbita da J.K. Rowling Eu não tenho a menor dúvida sobre esse livro Eu venho tentando ler esse livro desde 2013 E foi a terceira vez que eu tentei pra até conseguir Mas vale muito a pena Sério, os personagens são maravilhosos A construção é maravilhosa E eu mega recomendo Leiam todos, por favor A segunda pergunta é A melhor continuação que você leu até agora? E... Eu não li muitas continuações durante esse ano Mas Insurgente da Veronica Roth foi com certeza a melhor continuação Sendo que eu acho que foi a única continuação Não, mentira Eu terminei de ler também Hunger Games Jogos Vorazes esse ano Mas eu, por incrível que pareça Eu achei Insurgente um livro muito bom O livro ele é grossinho, assim, nessa versão gringa Mas ele é muito rápido de ler Eu, tipo, lia 70 páginas por dia Logo A terceira pergunta é Um livro que foi lançado no primeiro semestre Que você ainda não leu, mas quer muito E aí eu tive que escolher A Cidade Murada da Raya Grounding Todo mundo já falou super bem desse livro Victor Vitória dos Colete Violeta Todo mundo Mega elogia esse livro E eu tô muito, muito afim Todo mundo falando que é uma das melhores leituras do ano E eu fiquei Gente, pelo amor de Deus Preciso ler E não é tão grande assim Essa capa não é uma capa muito agradável De se ver E eu acho até que tem uma capa nova Ou uma capa alternativa Enfim Quero muito ler E vou comentar aqui com certeza Quando terminar A quarta pergunta é Livro que vai ser lançado no segundo semestre Que você quer muito ler E eu tive que escolher dois livros O primeiro é Armada do Ernest Cline Porque Jogador Número 1 é incrível E eu descobri Jogador Número 1 esse ano Então assim, eu vou ter que ler Armada esse ano Com certeza E outra leitura que eu quero muito fazer E que vai ser lançado em outubro E eu não posso deixar de comprar Eu vou ter que comprar na Amazon Gringa Porque eu duvido que eu venha aqui no Brasil É Sounds Like Me My Life So Far In Song Da Sarah Borelis Maravilhosa Minha cantora preferida Eu amo essa mulher demais E eu posso dizer que eu já fui no show dela E que eu já estive a um metro de distância dela Eu com certeza vou ler Ela vai falar sobre todas as músicas que ela tem Ou pelo menos as principais E cada capítulo vai ser a composição dessa música Como que ela criou a música Etc, etc Então Preciso ler esse livro com urgência A quinta pergunta é O livro que mais decepcionou esse ano E eu vou ter que desculpa, gente Escolher Cidade dos Ossos Da Cassandra Clare Me desculpa mesmo Eu sei que muita gente gosta desse livro E dessa história Mas assim Não foi um bom começo pra mim Não fiquei muito animado pra continuar a série Mas Continuarei Mas vou continuar em inglês Porque eu acho que Eu vou levar mais a sério Porque eu achei um pouquinho infantil Uns diálogos Uns personagens E tal Continuarei, tá? Não me julga tanto A sexta pergunta é O livro que mais surpreendeu esse ano E eu já falei desse livro E eu vou falar desse livro algumas vezes ainda Mas eu vou tentar evitar Que é Um caso perdido da Colin Hoover Esse livro Foi totalmente diferente do que eu imaginava Eu não esperava que A trama fosse tão Complexa E tão profunda Quanto foi de verdade Eu tô bem animado pra ler o segundo livro E olha que eu nem sou fã de New Adult A sétima pergunta é Novo autor favorito Pode ser um autor que lançou esse ano o livro Ou um autor que você conheceu esse ano Eu tive que escolher Ernest Cline Foi com certeza a maior descoberta desse ano Não só o autor Mas o livro como um todo Tô tão animado Eu fiquei tão animado com esse livro Que como eu já falei Eu até quero ler mais coisas do autor Que vai lançar já muito em breve Então Com certeza Ernest Cline A última pergunta é A sua quedinha por personagem fictício Desse primeiro semestre E eu vou escolher Holder E não vou dar mais detalhes Leiam Tem alguém preso no elevador A nona pergunta é É seu personagem favorito mais recente E eu tive que escolher Selina De Throne of Glass Trono de vidro aqui no Brasil Essa mulher é maravilhosa Essa capa já é maravilhosa Ela nessa capa é mais maravilhosa ainda Por favor né gente Ela é maravilhosa de um jeito que você acredita Que ela é maravilhosa Não é aquela maravilhosa forçada Tenho 17, 18 anos E sou muito badass Não Ela realmente é muito boa E você realmente acredita que ela é muito boa E que ela é a melhor assassina do lugar E etc Além de recomendar Selina na vida de vocês Eu recomendo esse livro Que é muito bom E eu quero logo continuar A décima pergunta É um livro que te fez chorar Nesse primeiro semestre E assim As vantagens de ser invisível Do Stephen Chbosky Esse livro Já todo mundo já leu Já teve filme Então Desculpa mundo Mas Eu só conheci esse ano E eu ainda não vi o filme Eu li em um dia E foi Uma leitura Maravilhosa E eu nem gosto de ler livro em um dia Mas eu acho que me marcou De uma forma Que eu nunca vou esquecer Muito bom A décima primeira pergunta É um livro que te fez feliz Nesse primeiro semestre E eu tive que escolher Esse livro maravilhoso Da Amy Poehler Que se chama Yes Please Eu amo tanto essa mulher Eu amo tanto esse livro Eu amo tanto essa capa Eu amo tanto isso tudo Que ela até fica aqui No meu cenário Não está Porque estou falando dele agora Mas eu amo O nome da minha cachorra é Amy Por causa da Amy Na verdade é Amy Poehler Por causa da Amy Poehler É uma autobiografia maravilhosa Que eu recomendo a todo mundo ler Não é sobre o Parkes e o Recreation Ela vai falar muito mais de Saturday Night Live Aqui Que eu nem acompanhei muito Essa parte da carreira dela Mas vale muito a pena Porque ela é uma mulher maravilhosa Então A décima segunda pergunta É a melhor adaptação cinematográfica Que você viu no primeiro semestre E eu acho que eu só vi duas adaptações Até o primeiro semestre Que foi Insurgente E Lugares Escuros Da Gillian Flynn Meio fácil né Que é Lugares Escuros Óbvio Insurgente Eles pegaram o papel do livro E colocaram pra minha cachorra Fazer cocô em cima Porque Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Também é um exagero meu Mas é bem diferente Vamos combinar que é bem diferente E eu gosto muito do livro Então eu fiquei bem irritado Mas esse livro Que se chama Lugares Escuros Aqui no Brasil Mas eu tenho a versão em inglês Dark Places É muito legal E é com a Charlize Theron Mas é meio lento Mas é uma adaptação super fiel Então Pega de recomendo Essa uma quarta pergunta É o livro mais bonito Que você comprou Ou ganhou esse ano E gente Eu já falei desse livro Eu vou falar desse livro Ainda muitas vezes na vida de vocês Esse livro é maravilhoso E se chama The Queen of the Turling Da Erica Johansson Essa capa é maravilhosa Essa edição Como um todo é maravilhosa E assim Não tem condição Disso aqui Não ser A capa mais bonita desse ano Até agora Não tem condição É muito lindo E a última pergunta São os livros que você quer ler Até o final do ano Eu tenho muita vergonha Dos livros que eu escolhi Mas tudo bem Eu quero muito ler O Sol é para Todos Porque todo mundo já leu E esse livro é super referência Super famoso Super clássico E eu preciso ler A Coroa da Meia Noite Que é o segundo livro Do Trono de Vidro Eu quero ler O Nome do Vento E O Temor do Sábio Do Patrick Rothfuss Eu até tenho na estante Mas eles são muito grandes E eu fico com um pouquinho de preguiça Mas eu já mega ouvi Todo mundo falando super bem Desses livros E começar a ler Harry Potter Porque Pela quinta vez Eu acho que vai ser a melhor vez de todas E eu preciso ler Porque eu comprei Essas edições Porque eu comprei Essa edição maravilhosa Aqui ó Em hardcover E não li até hoje Então Bom gente é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não vou taguear ninguém Porque eu não gosto de taguear ninguém Porque eu acho que todo mundo já fez essa tag Se não fez com certeza vai fazer Eu tagueando ou não E por favor Dê um gostei Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Pelo amor de Deus E comente Comente o que você achou Dos livros que eu falei Comente o que você quer ler No segundo semestre Comente o que você leu E gostou muito No primeiro semestre E vamos discutir Beijo E até o próximo vídeo